Eu nunca se espalhou Só pra me dizer que a liberdade é de maneira Praça, caixa, o almoço para o nosso amor e a campina Quero encontrar a praia da Ribeira, verão Esse chão é meu e eu vou proparar Eu fui atrás do caminhão Fazer meu carnaval, meu carnaval vai ter um coração Gostei, chiclete, revolção Eu tenho artelião, eu me toquei camaleão Eu fui, eu fui, cara